hoje vamos falar sobre lipoaspiração de região peitoral masculina então esse vídeo é para o público meus pacientes masculinos é muito comum o paciente chegar é queixando doutor ficou horas na academia mas não consigo uma boa definição da minha região peitoral uma das áreas mais valorizadas pelo homem e que ele mais perde tempo é com atividade física com musculação é o trabalho da região peitoral porque porque o tórax ele funciona como se fosse um escudo ele é ele apresentação de um corpo masculino ele define um corpo mais masculino um corpo trabalhado um corpo saudável ele passa o aspecto de masculinidade para aquela pessoa então é muito comum o homem buscar atividades físicas constante hipertrofia dessa área mas infelizmente por questões genéticas por sobrepeso pode haver um acúmulo de gordura que camufla todo o trabalho que é feito em academia e o paciente acaba ficando é triste ficando é com autoestima baixa e cansando de realizar atividade às vezes até mesmo desestimulando porque não vê um ganho tão efetivo com a musculação então pra isso hoje a gente pode realizar a lipoaspiração dessa área é uma lipoaspiração rápida pequena não precisa realizar no corpo inteiro mas que a gente consegue diminuir o acúmulo de gordura deixar a pele mais em contato com o músculo peitoral dando um aspecto visual de maior definição ou seja todo aquele trabalho que é feito em academia de hipertrofia muscular se tornar mais visível sem precisar de grandes dietas e além disso a lipoaspiração de região peitoral masculina a gente consegue criar relevos acentuando e melhorando o aspecto visual dando um aspecto de como se fosse realmente uma região do peito a região mais é definida com maior definição e mais é vamos assim com um como se fosse uma região peitoral mais malhada mas ajudando em paralelo todo o esforço que é feito uma academia essa cirurgia a gente faz uma pequena abertura na região lateral do tórax para que uma cicatriz não fica visível mas normalmente são as catras de meio centímetro é praticamente imperceptível e a gente já realiza com uma cânula todo o processo de retirada dessa gordura mas aproveitando criando relevos como acentuando o sulco inframamar ou seja abaixo da areola esse sulco que a gente tem a região central do tórax e também a região lateral ou seja a gente acentua esse relevo dando um aspecto de uma região peitoral mais definida é um procedimento que o paciente não precisa se privar das suas relações a sua atividade social e também do trabalho normalmente após o terceiro quinto dia ele começa o processo de drenagem linfática e pode voltar às suas atividades não físicas mas atividades corriqueiras do cotidiano sem o menor problema a gente sempre orienta no pós-operatório o uso da cinta masculina é um colete masculino que fica debaixo da roupa sem chamar atenção de forma imperceptível mas também a drenagem linfática para acelerar o processo de absorção daquele edema daquele acúmulo de líquido e o paciente voltar à sua vida normal de uma forma rápida é uma cirurgia que a gente realiza de forma segura de forma rápida e com excelente resultado para essa região que é tão valorizada para o homem fica aqui mais uma dica lipoaspiração de região peitoral masculino para aquele paciente que tá lá malhando tá perdendo não perdendo tempo mas tá lá queimando muito não consegue ver um grande benefício da musculação para essa área tire todas as dúvidas com cirurgião plástico membros da sociedade brasileira cirurgia plástica esclareça e tira todas as informações possíveis antes de qualquer procedimento estou aqui disponível quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato meu nome é doutor flávio rezende mais um vídeo super interessante para vocês um grande abraço muito obrigado e aí é e Legenda Adriana Zanotto